Pelo conteúdo e tal, olhei pro canto e o galeguinho já tava aqui assim Aí eu falei, mano, peraí, nós tamo pela causa hoje, então vambora Rapaziada, descemos pro balcão lá, né? Todo mundo, caralho, bebida é essa? Ruim demais, péssimo, bebida péssima Nossa, mano, galeguinho aqui, eu olhei pro lado e tava aqui, ó Isso aqui pra minha água, caralho, isso aqui pra minha água, pô Vamos, caralho, que é ca... Porra! Desse jeito do galeguinho que você já conhece, né? E eu, rapaziada, eu acho que o galeguinho vai ficar mal E galera, não Isso aqui pra minha água, caralho, isso aqui pra minha água, pô Vamos, caralho, que é ca... Porra! Desse jeito do galeguinho que você já conhece, né? E eu, rapaziada Eu acho que o Galeguinho vai ficar mal E aí, galera, não, mano, será, velho? Falei, Galeguinho, papo reto, você vai ficar mal Ele falou assim, ó Eu não vou parar, caralho Aí eu falei, beleza, então, então nós vamos sustentar Agora nós vamos sustentar Tá bem, Galegu? Tô bem, já volto, já volto Sumiu O cara sumiu Sumiu E tipo assim, não é sumiu por cinco minutos O cara sumiu Sumiu, mano Caralho, o Galeguinho sumiu, moleque Abrindo porta e nada do Galego A última porta do banheiro O cara Sai aí, velho Só dá pra escutar de fundo aqui O Galeguinho assim, ó Eu não tô bem, não Quem é que tá me chamando aí, moleque? Tô mal pra caralho, chama meus amigos E a gente, que isso, Galego? É nóis, irmão? Tá aí, velho? Segurança já Filho da puta Tá fumando maconha E a gente falou assim, chefe Eu acho que o Galeguinho não tá fumando maconicamente, pô Aí o cara viu que a gente não tava com nada, né E aí a gente foi indo embora, mano E isso o Galego saiu aqui, ó O cara saiu igual um presidente de dentro do banheiro Cadê o Galeguinho? Galeguinho aqui, ó Tô bem, rapaziada Bora pro próximo Eu falei, que é isso? Galego é cabuloso mesmo, hein Cabuloso Aí, beleza Segurança ficou procurando, procurando E ninguém achou Quem que tava com a tal Alguma coisa